Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Investidos 110 bilhões de reais em saneamento, habitação e infraestrutura Obras realizadas pelo PAC nos seis primeiros meses deste ano Enviado ao Congresso Nacional o orçamento do ano que vem Salário mínimo proposto é de 865,50 reais Programa de fortalecimento da agricultura familiar completa 20 anos Com mais de 150 bilhões de reais em investimentos E ainda mais médicos Amanhã 60 novos profissionais começam a atender nos municípios Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite Na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país Até lá!